E aí É Empurrando a moto Empurrando a moto Carregou a bateria mano É Eu vou descer ali e ligar mano Eu deixei na cabe ligada Ahn Não sobe Da pra descer ali de boa Ahn Fala mano A mulher aí ó Car de RAM Carregou a bateria Eu deixei a chave ligada né Aí fudeu mano Tô descendo até a descidinha ali pra Dar um trampo na bichona Vamos tá gravando Fala 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 Ae, pegou com a agulha 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 vou tirar a mulher aqui para gravar Não, não. Não, não. O radar não pegaram o bagulho. Aí, já era. Acelerar. Esperar a mulher agora chegar. Tá dirigindo o carro. Nossa, tá frio. Tô indo agora, porque é meia-noite. Tô indo pra casa dela. Ela passou de carro na minha casa, né? Minha mina. Aí agora tô... Tô indo pra casa dela, né? Aí eu fui de moto que... Embaçado. E tá frio, hein? Tá... Tá demais, viu? Cadê ela? Ela vindo aí de cá. Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Obrigado. 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 O Video aqui. Falam. Obrigado. Tchau, tchau.